Bem-vindos, nós vamos dar início agora a mais uma reunião do Glaucoma Zoom Webinar, que é uma iniciativa dos serviços de glaucoma do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, do Hospital São Geral, do FMG, do Instituto de Olho e Ciências Médicas. Eu agradeço a participação de todos e também os nossos patrocinadores, Oftavision Health, Allergan, Latinopharma e a Glaucus. Agora a gente vai passar um vídeo de um dos nossos patrocinadores. O Danelo tem que compartilhar a tela dele. 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 O Emílio, veio para mim sem som, tá? Estou tentando ativar o meu aqui para ver se a gente consegue passar com som, porque senão o vídeo fica sem sentido aqui. Vamos ver se o meu vai com som aqui. Vocês me avisem se não estiver indo. O Danelo tem que compartilhar a tela dele. Se você pode configurar a tela dele. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se não, pode tocar adiante e no final a gente faz esse bate-papo. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Muradas, você está mudo, Muradas? Você está mudo, Muradas. Isso, vai lá. Está me ouvindo agora? Sim. Então, deixa eu só tentar compartilhar aqui a tela primeiro. Veja se entrou a aula e eu não. Acho que não, né, Marcos? Ainda não. Só um segundinho que eu acho que saiu do zoom. Bom, aquela tela inicial que eu tinha visto inicialmente que aparecia superiormente, ela desapareceu aqui do meu computador, na verdade. Você está vendo a tela com as carinhas de todo mundo? Agora eu acho que ela está embaixo, Muradas. Agora ela está embaixo. Vai aparecer um quadradinho verde do lado do chefe. Isso, um chefe muito lembrado. Mas só aparece o glaucoma zoom. Não, aí vai aparecer a sua. Se você está me vendo à sua direita, é porque você deve ter que ampliar a galeria de... À sua direita, em cima da janelinha com as fotos de todo mundo e o vídeo, por exemplo, eu falando, você tem uma opção de abrir a janela inteira. Pois é, mas o clima não está dando essa opção. No bom sentido, clica no morado, clica no vianelo aí que dá certo. No bom sentido. Clica com carinho. Espera aí. Agora eu consegui. Aí, viu, Marcos? A solução do seu problema sou eu, está vendo? Você clica agora no share screen lá embaixo. Beleza. Aí, ótimo, Muradas. Maravilha. Então... Vamos lá, obrigado, meu amigo. Iniciando aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fábio, Clarice, Emílio, Alberto, professor Homero, professor Cronenberg, a turma toda. É um prazer fazer parte do Glaucoma Zoom e eu diria que uma responsabilidade grande diante das pessoas que já passaram pelo Glaucoma Zoom. Então, eu vou, aos poucos, a gente vai fazer uma apresentação bem devagar. A apresentação é longa porque o assunto é extenso. E eu vou tentar passar, principalmente para os fellows, que eu acredito que seja o público principal da aula, um pouquinho mais a respeito dos implantes de drenagem. Bom, eu não tenho conflito de interesse com nenhum dos produtos que a gente vai citar durante a aula, nem com os laboratórios. Moradas, desculpa te interromper. Abre a sua apresentação de tela cheia. A gente está vendo o slide, a gente está vendo o seu PowerPoint. Aí, ótimo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, então, para tentar iniciar e simplificar um pouco mais o entendimento dos implantes de drenagem, qualquer dos dispositivos, ele vai conter um tubo de silicone que vai fazer essa comunicação entre a parte interna do globo ocular, seja a câmara anterior ou cavidade vítrea, com o espaço que vai ser o reservatório. A gente, às vezes, chama o reservatório de prato. E é exatamente ao redor desse reservatório que se forma essa cápsula fibrosa. Eu diria que essa é a estrutura mais importante para a gente entender toda a aula. É aqui que o moracoso vai passar de forma difusa, vai se difundir passivamente, e vai ser reabsorvido nessa camada mais superficial que contém um tecido conjuntivo frouxo e vasos sanguíneos. Bom, à medida que a gente vai começando a estudar um determinado assunto, a gente cada vez vai aprofundando e percebe que tem mais informações para a gente entender a respeito de tudo. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, o doutor Homero está presente, o doutor Cronenberg também, que tem experiência maior do que a gente, que é mais novo. E, para fazer essa apresentação, eu comecei a estudar um pouco mais a respeito dos implantes de Molteno. Apesar da gente não ter esse contato direto no Brasil, a gente tem muito contato com o Armédio. E é super interessante porque, a partir dos estudos do Molteno, que foi quem criou essa cirurgia, a gente começa a entender melhor toda a fisiologia de drenagem, toda a formação dessa ampola filtrante, dessa cápsula fibrosa. E o professor Molteno chama a atenção nesse artigo para alguns fatores em especial que ele observou ao longo dos seus estudos de 20, 30 anos de acompanhamento, mostrando que a idade é um fator que modifica essa formatação dessa cápsula fibrosa. E ele provou isso, mostrando que, em estudos estupatológicos, abaixo de 2 anos de idade e em adultos acima de 80, essa cápsula tinha um aspecto mais saudável e, consequentemente, proporcionava um controle melhor da pressão intracular nesses pacientes. Além disso, ele chama a atenção para o controle da pressão pré-operatória e também para o controle no pós-operatório imediato. Lembrando que o tubo de Molteno é um tubo não valvulado e é preciso fechar o pône no primeiro instante. Então, esse período em torno de 4 a 6 semanas, onde o tubo está, teoricamente, não funcionante, é importante fazer também o controle dessa pressão nesse momento, para que a cápsula fibrosa se forme de forma a permitir uma pressão intracular adequada no pós-operatório imediato. Bom, entrando um pouco mais na questão da indicação dos implantes de drenagem, eles inicialmente foram... Eles têm, tradicionalmente, na verdade, uma indicação para os chamados glaucomas refratários, como é o caso do glaucoma neovascular, das oveítes recidivantes, da síndrome AIDS e assim por diante, que são glaucomas muito pouco responsivos tanto ao tratamento clínico medicamentoso quanto ao tratamento cirúrgico, pela trabeculectomia tradicional. E a gente, na verdade, eu acredito que a grande maioria dos colegas, com as devidas exceções, é claro, aqui nos exemplos que a gente vai dar, a gente tende a seguir um certo modelo de abordagem cirúrgica, ou seja, as chamadas cirurgias microinvasivas, elas são deixadas para os glaucomas mais leves, amoderados, mas quando a gente pega pacientes com glaucomas mais avançados, em geral, a gente tende a fazer a trabeculectomia num primeiro momento, em caso de falência, faz-se o agulhamento na tentativa de restaurar essa fístula, e só então a gente pensaria em realizar um implante de drenagem, deixando aí para os estágios mais avançados e para os olhos com uma acuidade visual pior, a ciclofotocoagulação. Mas a gente começa a ter esse contato com os fellows num tempo maior e percebe que existe uma dúvida em relação a essas indicações, principalmente no que se refere à trabeculectomia e aos implantes de drenagem. Ou seja, qual que é o momento ideal e qual que seria o paciente ideal para receber cada uma dessas cirurgias. Então, existem diversos estudos, eu trouxe aqui os principais deles, e um deles é o chamado PTVT, que é um estudo clínico randomizado, onde eles randomizaram pacientes para receber o implante de Barvelt, 350, e no outro braço do estudo, eles operaram os pacientes através da trabeculectomia padrão. Isso em pacientes virgens de tratamento cirúrgico, ou seja, eles não haviam sido submetidos nem à faca emulsificação, tampouco a qualquer cirurgia antilocomatosa. E o resultado que a gente tem desse estudo, que é um resultado de três anos, ele vai até 60 meses, o acompanhamento desses pacientes, ele mostrou exatamente que, em termos de pressão intracular, a trabeculectomia, ela teve uma redução que foi estatisticamente significativa em relação ao Barvelt. E o que chama mais atenção é que, para se manter esse nível pressórico adequado, esse grupo da trabeculectomia, ele necessitou de um número muito menor de colírios. Então, isso é importante, porque muitas das vezes a gente tem pacientes dentro do consultório onde existe uma reação aos medicamentos, o paciente apresenta uma determinada alergia aos medicamentos, e cabe aqui a gente pensar exatamente isso, ou seja, será que esses pacientes, sendo submetidos a um implante de drenagem, eles não necessitariam de retomar esses colírios? Então, isso é um ponto a se pensar. Em termos de complicações sérias e taxa de falência, não houve diferença estatística entre os dois grupos. Um outro estudo que antecede, na verdade, o PTVT, que é o TVT, ele tem um desenho muito semelhante, mas ele submeteu aqui no desenho do estudo os pacientes que já haviam sido submetidos a alguma cirurgia intraocular prévia, seja faculamustificação ou a trabeculectomia. Mas, na verdade, o resultado do TVT foi um pouco diferente do que a gente viu anteriormente no PTVT. Ele mostrou que, em termos de capacidade de sucesso, em termos de taxa de sucesso, ou, falando de forma inversa, em termos de taxa de falência, a trabeculectomia teve um desempenho muito pior em relação ao Barvelt nesses pacientes já submetidos a alguma cirurgia ocular. Mas o nível pressórico aqui teve uma... Quando a gente examina em termos absolutos, a gente tem a impressão que realmente a TREC teve uma redução maior. Mas, em termos estatísticos, essa redução não foi expressiva. Lembrando que, quando ele conceitua falência no TVT, ele quer dizer aqueles pacientes que tiveram nível pressórico acima de 21 ou abaixo de 5, que necessitaram de reoperações. Observa que os pacientes no grupo da TREC tiveram uma taxa maior de necessidade de reoperações ou perda de percepção luminosa. Bom, esse artigo aqui é um artigo que eu acho de extrema importância para a gente entender o seguinte. Isso é um levantamento de vários trabalhos publicados, os trabalhos mais relevantes em termos de implantes de drenagem. E a informação principal que eu quero passar para vocês é o seguinte. Em média, e quando a gente fala em média, isso varia, óbvio, né? Em média, o implante de drenagem ele proporciona um nível pressórico em torno de 18. A gente fala que seria os high TINs, ou seja, em torno de 15 a 19 milímetros de mercúrio. Então, naqueles pacientes que a gente está atendendo em consultório, cuja pressão ocular, vamos colocar um exemplo, em torno de 20, escavação total, uso de medicação máxima, uma paquimetria muito baixa, esses pacientes, vamos imaginar que ele está com 20 de pressão, em média, a gente vai plantar um tubo nesse paciente, ele vai parar no máximo aí um 15. É óbvio, né? Que existem pacientes com pressões de 10 após implante de drenagem, mas não é o comum. Se o objetivo é o nível pressórico em torno de 10 a 12, a trabeculectomia ainda continua sendo o chamado padrão ouro. Além disso, o sucesso dos dispositivos de drenagem, eles estão em torno de 70%, mas isso varia de acordo com o tipo de glaucoma. O glaucoma neovascular, por exemplo, essa taxa certamente vai ser menor e tende a reduzir essa taxa de sucesso ao longo dos anos, em torno de 10 a 15% ao ano, o que é muito semelhante com os números da trabeculectomia. Então, só para relembrar aqui que existe uma certa necessidade de uso de colírio para que um paciente que seja submetido a um implante de drenagem mantenha uma pressão adequada. A gente vai ver mais para frente que isso ocorre principalmente por causa da fase hipertensiva. Então, vamos lá. Quando que eu devo contraindicar uma cirurgia de tubo? Então, alguns exemplos para a gente um pouco a aula, os pacientes com a esclera mais fina, a gente certamente vai ter uma dificuldade maior em fixar o prato na esclera e até mesmo posicionar a drenagem. Pacientes fáscicos com câmara anterior muito rasa, né? Então, observem na figura direita aqui a impressão que não vai ter nem espaço onde colocar o tubo de silicone nessa câmara anterior. É óbvio que, após a remoção dessa catarata que ainda está inicial, talvez essa conformação possa se modificar. E eu diria que, em prognósticos visuais muito pobres, pacientes com visão de movimento de mãos, percepção luminosa, frequentemente no glaucoma neovascular, eu, ultimamente, eu tenho me inclinado mais para ciclofotocoagulação do que para submeter o paciente a uma cirurgia de implante de drenagem. E existem alguns estudos, como esse aqui, estudos comparativos entre a ciclofotocoagulação e os dispositivos de drenagem, e esse estudo mostrou exatamente, vejam abaixo, grifado em vermelho, que o nível de pressão intraocular do procedimento ciclodestrutivo foi tão bom quanto o ARMED. E a conclusão dos autores é que, realmente, em termos de sucesso, não houve diferença significativa. Mas o procedimento ciclodestrutivo é um procedimento que consome menos tempo cirúrgico, é menos invasivo e é um método muito mais fácil de se obter essa redução pressórica. Então, diante de tantas opções que a gente tem, em termos de marcas, de designs, de tamanhos de dispositivos, o que seria o implante ideal que a gente deveria escolher? Então, em primeiro lugar, acho que o custo chama muito a atenção. A gente passa por isso no sistema único de saúde, porque o ARMED, ele é muito mais caro do que o BARVILT ou do que o implante de Suzana. Então, em algumas exceções, a gente até consegue operar glaucoma congênito no hospital, mas existe toda uma burocracia para que a secretaria pague por esse implante. Em termos de design, o Molteno está, como se diz, iniciou essa pesquisa desde 1967, ele tem em torno de sete dispositivos diferentes, a gente vai ver mais à frente os diversos dispositivos dele. O BARVILT, praticamente o 350 e o pediátrico, que tem 250 milímetros de área de reservatório. E o ARMED tem 12 diferentes e recentemente ele lançou um novo dispositivo não valvulado, que é o chamado clear path. Em termos de mecanismo valvular, a gente poderia subdividir esses implantes em dois grandes grupos, os implantes não valvulados, que seria, no caso, o Molteno, o BARVILT e o Suzana, implantes que apresentam um mecanismo valvular, que seriam, no caso, o CRUPPING e o ARMED, que a gente tem acesso a ele. Esse mecanismo valvular, ele foi criado basicamente para evitar a hipotonia pós-operatória. E também ele é útil em algumas situações com o objetivo de se obter um valor de pressão adequado já no primeiro DPO. Porque imagine você, um paciente com glaucoma neovascular de 40, 50, se a gente coloca um BARVILT ou qualquer outro implante não valvulado, a tendência, a gente vai ver mais para frente que existem mecanismos de controlar a pressão inicialmente, mas a tendência, uma fase inicial, é que a pressão continue alta no pós-operatório imediato. Então, esse é o principal benefício de um implante valvulado. O Molteno, como ressaltado anteriormente, ele tem alguns designs que foram evoluindo ao longo do tempo e eu achei super interessante porque eu pesquisei um fundo esse Molteno 3 e essa figura mostra muito bem uma ideia do professor Molteno de criar a válvula biológica. O que é isso? O reservatório maior tem em torno de 0,5 milímetros de espessura, então ele é bem fininho esse reservatório e ele criou, eu diria aqui, um reservatório menor, mas com uma elevação, na verdade. Então, qual é a técnica que ele sugere para se implantar esse dispositivo? Ele sugere que a tenon seja tracionada anteriormente e suturada a nível da esclera com o objetivo de ocluir essa área de drenagem inicial, fazendo com que o moracoso fique restrito a essa região. As citocinas pró-inflamatórias, então, vão causar um espessamento localizado dessa bolha. segundo momento onde a pressão ocular subia além dos 20 milímetros de mercúrio, essa pressão consegue vencer essa resistência dessa membrana da tenon e começa a se difundir por essa área maior. E nesse segundo momento, com menos citocinas inflamatórias circulando nessa região, existe uma tendência dessa cápsula ser menos fibrosada. a espessura dela é menor e o controle da pressão é elevado. Então, eu achei uma ideia fenomenal essa fisiologia que ele explica, o passo a passo que ele explica no site dele é espetacular. Voltando um pouco na questão de seleção de qual o melhor implante utilizar, esse é um trabalho clínico randomizado que comparou o ármide de polipropileno com o ármide de silicone. E os autores demonstraram que realmente o silicone, por ser uma substância mais inerte, ela causa menos reação inflamatória no olho e obtiveram um melhor controle da pressão intraocular com os positivos de silicone. Outro estudo comparativo aqui seria o Armed versus Barvelt Study. Só lembrando aos senhores que a área de drenagem do ármide é de 184 milímetros quadrados, enquanto que o Barvelt tem uma área de superfície de 350. Então, só a partir dessa diferença já poderia, talvez, a gente explicar os resultados que eles obtiveram com esse estudo. Ou seja, ao longo de cinco anos, a taxa de falência foi muito maior no Armed do que no Barvelt. E os níveis de pressão intraocular, como a gente pode observar ano após ano, foram realmente menores no grupo do Barvelt em comparação ao Armed. Mas isso tudo, lógico, às custas de uma maior taxa de hipotonia com o Barvelt. Bom, eu costumo sugerir aos fellows no hospital que gastem um tempo a mais examinando seus pacientes quando for indicar qualquer cirurgia, porque a avaliação pré-operatória é extremamente importante para fazer um planejamento adequado e para evitar complicações. Exemplo, o paciente já figura à esquerda com essa bolha extremamente avascular e fina. Certamente, a gente vai ter uma certa dificuldade em implantar algum dispositivo nos quadrantes superiores. E eu acho que é um detalhe extremamente importante chamar a atenção para quem está começando a mexer com implante de drenagem. Tomem cuidado com esses pacientes que já têm uma trabeculectomia superiormente, porque durante a dissecção da peritomia existe o risco, por mais que essa trabeculectomia não esteja funcionante, de você adentrar nessa região da cápsula e gerar uma hipotonia intraoperatória, que seria, na verdade, um desastre para o começo de uma cirurgia de implante de drenagem. Outro detalhe importante que a gente já citou anteriormente são os estafilomas, dificultando a técnica cirúrgica e, nos casos de descolamento de retina, onde o paciente apresenta a faixa escleral, isso pode trazer uma certa dificuldade em implantar o reservatório. Alguns autores sugerem que se corte, no quadrante que corte essa faixa de silicone e outros sugerem que implante até mesmo em cima dessa faixa sem pensar em remover qualquer porção dela. Com relação ao tubo de silicone, observe como essa câmara anterior é rasa. Lógico que a gente está colocando isso aqui como exemplificação, mas é importante que quem for planejar a cirurgia tenha isso em mente, ou seja, esse tubo de silicone tem espaço na câmara anterior paciente com óleo de silicone que são glaucomas de um manejo extremamente difícil, onde que a gente vai colocar esse tubo? Superior? Inferior? E no caso aqui de haver já uma lente de câmara anterior levando a um possível desgaste na quantidade de células endoteliais, talvez nesses casos aqui a gente possa pensar em utilizar a seridectomia para colocar esse tubo ou no suco ciliar ou até mesmo caso esse paciente já tenha sido submetido a uma vitrectomia na parsplana. Então, o planejamento cirúrgico é essencial e eu percebo que cada vez mais a gente não utiliza tantos exames no pré-operatório desses pacientes e a minha visão é que a agonioscopia é essencial para a gente planejar a cirurgia dos dispositivos para analisar a conformação da íris se o objetivo é colocar o tubo o mais paralelo possível à íris observe que esse a gente chama de sinal do vulcão nesse paciente aqui a gente vai ter uma dificuldade muito grande para evitar com que não obstrua o ósseo do tubo. O OCT de câmara anterior pode ser útil também para dar uma noção de como que é essa conformação interna das estruturas e eu diria que a microscopia especular é essencial tanto no pré-operatório quanto no acompanhamento desse paciente já que existe uma perda acelerada dessas células ao longo do tempo e muitas das vezes a gente pode inclusive a partir de uma perda aumentada talvez pensar em reposicionar esse tubo ou até mesmo retirar ele para evitar uma serotoplastia penetrante. A ecobiometria é essencial a gente vai falar mais à frente a respeito de onde a gente vai implantar em qual quadrante vai ser implantado o dispositivo e saber o comprimento axial desse olho o tamanho desse olho é extremamente importante para o planejamento. Sumarizando um pouquinho a técnica cirúrgica para não ficar muito em detalhes o primeiro passo é ter uma abertura conjuntival para se posicionar o chamado pocket conjuntival é preciso testar esse implante feito tanto nos valvulados quanto nos não valvulados fixação do reservatório na esclera posicionamento do tubo dentro do olho e para finalizar a gente tem que recobrir esse tubo de silicone para evitar com que ocorra a sua extrusão e para finalizar o fechamento conjuntival. Bom, para quem está acostumado com trabeculectomia quando observa uma cirurgia acompanha uma cirurgia de glaucoma às vezes se assusta com o tamanho da abertura conjuntival. Então, isso eu gosto muito de mostrar essa figura porque o barvulter tem 350 milímetros quadrados de área de superfície e observe a relação do implante com o olho do paciente. Eu imagino que o fellow deve pensar assim e agora onde a gente vai cortar aqui? E realmente é uma cirurgia que a abertura conjuntival tem que ser generosa. A gente precisa expor os músculos retos para colocar essas asas embaixo da musculatura. Então, observe a tentativa de começar a colocar o implante dentro do pocket conjuntival. O que difere um pouco nos implantes de Molteno, no Susana, no Arnett, onde a gente não precisa ter uma abertura conjuntival tão extensa. Bom, aí vem uma pergunta. A gente abriu a conjuntiva, vamos colocar a mitomicina ali ou não? Então, existem alguns estudos retrospectivos, algumas análises de série de casos, mas o estudo principal que fala sobre a mitomicina é esse estudo clínico randomizado do professor Vital, que eles compararam os pacientes, eles dividiram randomizar os pacientes para receber mitomicina em uma dose bem alta e um outro grupo recebendo soro fisiológico. E observaram que realmente ao fim de 18 meses o nível pressórico entre os grupos era semelhante, ou seja, não existiu benefício nesse estudo em se utilizar mitomicina C durante o implante de drenagem. o prime do tubo como falado anteriormente ele é feito tanto nos não-valvulados quanto nos valvulados. Está certo? Então, aqui a gente sugere evitar com que esse flush de soro fisiológico ele tem que ser gentil. Alguns colegas acreditam que quando a gente exerce muita pressão para abrir a válvula isso possa danificar o mecanismo valvular. E falando em mecanismo valvular evitem de tocar ou de pegar para a pinça sobre o dispositivo. A oclusão do tubo é interessante no que se refere aos implantes não-valvulados mas existem alguns colegas que fazem a oclusão também dos implantes valvulados por alguns motivos. Então, alguns colegas acreditam que possa existir um certo defeito de fábrica do mecanismo valvular e para evitar com que ocorra uma hipotonia pós-operatória eles ocluem também inclusive os tubos de ar médio. Eu particularmente uso essa técnica eu gosto de colocar um nylon 3 dentro do lúmen do bar eu passo eu passo eu passo esse nylon 3 por dentro e fecho com o vicryl 5-0 por cima para fazer a oclusão completa do lúmen e testo com soro fisiológico para ver se a oclusão está perfeita. Esse aqui é um trabalho que foi feito por um aluno de bioengenharia da Nova Zelândia e ele está também no site do professor Mouteno que eu achei super interessante eu vi esse pôster num dos congressos num stand do Mouteno na verdade que ele compara a força de oclusão necessária para você cortar o tubo porque quando a gente vai fechar o tubo eu particularmente eu utilizo dois porta-agulhas para realmente ter uma tensão adequada e observem que o vicryl 7 a força de corte dela é muito menor ou seja existe um risco de na hora que você fechar o seu nó ele pode através de um mecanismo chamado de cheese wire ele pode cortar o seu tubo e atrapalhar bastante o seu cirurgia então existe uma tendência da gente utilizar o vicryl 5.0 nessa oclusão e aí a gente vai vai chegar num certo ponto que é o seguinte bom, mas a gente ocluiu o tubo e agora o tubo não vai funcionar então um autor chamado Sherwood ele desenvolveu essa técnica chamada de slita ou seja são pequenas perfurações que ele faz adiante da oclusão para permitir que durante essas quatro semanas seguintes da cirurgia onde o vicryl ainda vai estar funcionando como um potencial oclusor que tem determinada drenagem do moracoso por aqui para que a pressão seja melhor controlada nesse período aí vem um detalhe extremamente importante quando eu comecei a fazer os primeiros implantes eu me preocupava apenas com a posição anterior do reservatório de drenagem essa é uma figura do professor Malteno também que data do fim da década de 60 que é ela deu os primeiros os protótipos os primeiros implantes que ele utilizou que eram fixados muito próximos da córnea e ele teve uma taxa grande de extrusão de complicações relacionadas a isso e o que ele fez ele desenvolveu o design colocando o reservatório mais atrás e aumentando o comprimento do tubo de silicone e com isso ele teve uma melhora na aceitação do seu dispositivo então voltando ao assunto anterior eu basicamente me preocupava com essa medida qual é a distância que eu tenho que colocar a margem anterior do reservatório 8, 10 milímetros então a gente mede com o compasso e pronto só que o grande problema é a parte posterior ou seja existem estudos em cadáveres mostrando que em alguns olhos dependendo do implante que se utiliza dependendo do comprimento axial essa região posterior do reservatório ela começa a tocar o nervo óptico causando algumas lesões e a própria bolsa a própria cápsula fibrosa que se forma ela pode também gerar um mecanismo de pressão sobre o nervo óptico causando algumas lesões então existe uma chamada zona segura de 2 milímetros a partir do nervo óptico que a gente tem que distanciar essa porção posterior do reservatório a gente tem que lembrar do desenho do desenho do implante que a gente vai ver do comprimento axial do olho e do local onde vai ser implantado o dispositivo e muito cuidado com os olhos então em termos então em termos de desenho dos implantes reparem que o comprimento do ármed ele é o maior no que se refere a posição anterior posterior do dispositivo o multeno é o menor de todos talvez o melhor para se adaptar no quadrante nasal superior que é onde a gente tem menos espaço em relação ao nervo óptico e aqui o barvelt o barvelt pediátrico talvez seja mais interessante também no que se refere a essa segurança de distância em relação ao nervo óptico então vamos lá tomando como base um comprimento axial padrão em torno de 22,5 se a gente pegar referência ao arnéd que é o implante mais utilizado por nós no quadrante temporal superior uma distância até de 9 milímetros é uma distância segura para a gente fixar esse prato à esclera observem que no super nasal já cai para 8 infrotemporal é o mais seguro ou seja o mais distante do nervo óptico e o infronasal em torno de 9,5 então como ressaltado anteriormente no quadrante nasal superior talvez não seja a melhor opção observem essa foto de uma necrópsia onde eles colocaram um arme de S2 de polipropileno em cima do globo ocular e distando é uma distância de 8 milímetros do limbo e observem a proximidade da região desse reservatório ao nervo óptico um ponto interessante do design de alguns reservatórios é a presença de orifícios que permitem o crescimento de um tecido fibrovascular diminuindo as chamadas micromovimentações desse reservatório a movimentação do globo ocular então quanto mais micromovimentação existe maior é a resposta inflamatória e consequentemente maior é a altura dessa bolsa filtrante da ampola filtrante e isso pode gerar uma restrição da movimentação causando diplopia principalmente quando se usa esses reservatórios muito grandes do barbate em termos de posicionamento do tubo na câmara anterior ele tem a verdade é que o tubo de silicone ele fique paralelo a íris quase que tocando a íris e eu gostaria de chamar atenção para um detalhe aqui que é importante quando a gente está começando a implantar o tubo na câmara anterior vez ou outra o tubo entra numa posição um pouco fora do ideal ou seja ele direciona para o endotélio ele não está tão próximo da íris ou ele entra pegando o íris e arrastando um pouquinho a íris e a tendência nossa é fazer uma paracentese e colocar metil no olho a grande questão de se formar a câmara anterior com metil é que a gente perde um pouco o parâmetro da real profundidade da câmara anterior você facilita para colocar o tubo mas corre-se um risco no pós-operatório imediato dessa câmara anterior desformar e o tubo vira tocar íris tocar cristalino e causar complicações sérias em termos de indicação de implante do tubo de silicone na parsplana as opacidades corneanas pacientes submetidos a ceratoplastias como aqui uma DMEC a presença de lentes de câmara anterior já influenciando na saúde do endotélio desse paciente faz com que exista uma tendência para que a gente coloque esse tubo na cavidade vítrea e na prática na verdade o que a gente faz é entrar na parsplana a 3,5 4 milímetros do limbo e colocar o tubinho lá dentro existem acessórios especiais no caso do Armid é chamado de parsplana clip e o Barfield tem o chamado Hoffman Elbow que são esses acessórios para evitar que o tubo dobre nessa entrada escleral mas na prática a gente acaba que não utiliza esses acessórios mas é importante saber que eles existem e um detalhe importante quando implantado o tubo de silicone na cavidade vítrea lembrem-se de deixá-lo com o comprimento adequado para se observar a ponta dele através da pupila isso não atrapalha a qualidade visual do paciente o paciente não vai reclamar que está vendo um tubo na visão dele e eu já tive um caso de um paciente afasco que eu coloquei o tubo na parsplana e muitas das vezes a vitrectomia ela deixa um certo resquício de vítreo na base e quando você coloca esse tubo de silicone ele empurrando essa base vítrea então no primeiro DPO dessa paciente a pressão estava 50 e a imagem era uma imagem bonita era uma tenda de vítreo exatamente ocluindo esse tubo de silicone e com o disparo com o IAG laser a gente conseguiu resolver o problema o calibre da agulha parece simples mas é extremamente importante então existem algumas diferenças técnicas entre os implantes de drenagem mas é extremamente importante não realizar uma entrada maior do que o calibre externo do tubo de silicone porque senão o risco de ter uma hipotonia é grande e eu acredito muitas das vezes com todo respeito ao colega que acredita que o implante possa ter um defeito na sua válvula eu acredito e existem relatos de casos disso que muitas das vezes a entrada escleral ela sendo maior do que o tubo é ali que possa estar ocorrendo a causa da hipotonia então percebam que tanto o Barfield quanto o Armid eles tem um diâmetro externo semelhante e utilizar a agulha 23G a gente consegue manter uma relação boa de entrada do tubo de silicone pelo canal escleral já o implante de Susana ele é mais fininho então a gente tende a utilizar a agulha de insulina para a entrada do tubo na câmara anterior fixação do tubo a gente geralmente usa o nylon 9-0 eu gosto muito de fazer um ponto em X na entrada do canal escleral exatamente para além de fixar esse tubo para evitar sua retração para fechar de forma selante essa entrada e evitar uma possibilidade de uma hipotonia no pós-operatório quando se fala em recobrimento do tubo o que a gente mais utiliza são as escleras o PET escleral ele deve ser tratado antes de colocado no olho do paciente a gente recebe do MG transplante ele vem em glicerina a gente precisa lavar o excesso dessa glicerina coloca numa cuba com álcool absoluto deixa ali uns 5 minutinhos ele vai ficar branco ele vai mudar a coloração dele e aí a gente trata com antibiótico de acordo com a CCIH de cada hospital para aí sim colocar em cima do olho do paciente então quando a gente faz o tubo inferiormente a gente tenta evitar o uso dessas escleras porque esteticamente fica muito feio a gente fisiologicamente a gente já tem um determinado escleroshow inferior e se você coloca essa placa branca embaixo o paciente geralmente reclama então o ideal é fazer a confecção do retalho escleral do próprio paciente como se fosse fazer uma trabeculectomia para cobrir o tubo e evitar a sua possível extrusão existem outros materiais como o tutoplast que é o pericárdio tratado a principal vantagem desses materiais é que eles são estéreis então diferentemente da esclero doadora ele é um material estéreo mas com custo mais elevado em relação aos implantes não valvulados um detalhe interessante que a gente tem que tomar o cuidado é de não cobrir a esclero não cobrir desculpa a sutura com a esclero doador então por dois motivos o vicrio ele vai ser degradado pelos vasos provenientes da tenon e se você cobre essa região com a esclero muito dificilmente esse vicrio vai ser reabsorvido além do mais na fase inicial nas primeiras quatro semanas pode ser necessário que a gente tire um ou dois desses pontos para tentar manejar melhor o controle da pressão intraocular bom aí está ela a fase hipertensiva ela conceitualmente a fase hipertensiva é um aumento da PIO acima de 21 que ocorre em praticamente todos os implantes mas é muito mais comum nos implantes valvulados acredita-se que esse contato inicial do moracoso repleto de citocinas pró-inflamatórias seja um fator desencadente dessa fase hipertensiva porque ela ocorre exatamente devido à mudança na conformação da cápsula fibrilosa ao redor do prato e alguns autores acreditam eles mostraram em alguns estudos que essa fase hipertensiva ela já poderia ser um fator preditivo para a falência da cirurgia de implante eu peguei esse guideline também do professor Mouteno ele ainda ressalta don't panic ou seja calma a fase hipertensiva vai acontecer e como ressaltado se forme de forma adequada esse é um estudo extremamente interessante acho que é um dos principais estudos em relação à cápsula fibrosa que mostra a diferença entre submeter o paciente no pós-operatório imediato a supressores do vacuoso ou submetê-lo às prostaglandinas então as prostaglandinas causam uma reação inflamatória teoricamente e esse estudo mostrou utilizando análise estopatológica que a espessura da cápsula realmente ela fica mais grossa quando utiliza-se a prostaglandina bom esse é um slide que eu acho extremamente interessante porque na trabeculectomia a gente consegue visualizar muito facilmente a bolha filtrante se ela é vascular se ela está plana se ela está elevada no caso dos implantes como o reservatório está situado mais posteriormente muitas vezes é difícil mas quando a gente faz o uso dos implantes não valvulados observem na figura esquerda que a gente consegue observar o detalhe do barfield é como se a gente estivesse usando uma blusa apertada e delineando o braço aqui a mesma coisa a conjuntiva como não tem soro como não tem um moracoso embaixo dela ela vai delinear o implante então esse é uma forma interessante de se avaliar se existe bolha filtrante ou se a bolha ainda não se formou bom pessoal para a gente entrar na parte final da aula em termos de complicações eu acho que é essencial a gente tocar nesse assunto porque quando se fala em padrão ouro em cirurgia a gente não pode pensar somente no tanto que a pressão intracular no qual o valor a pressão intracular vai atingir a gente precisa entender que a cirurgia precisa realmente ter uma taxa de complicação baixa e quando se fala em implante de drenagem existem complicações específicas do procedimento e a hipotonia é uma das principais a falência cirúrgica como qualquer cirurgia antilocomatosa a gente está com a submetrização exposição do prato a perda endotelial que é uma das complicações mais importantes a longo prazo e os distúrbios de motilidade então como já ressaltado anteriormente no que se refere à hipotonia pode ocorrer por um defeito valvular do dispositivo por um vazamento pelo túnel escleral daí a importância em se utilizar um material adequado uma agulha apropriada uma sutura ineficiente um tratamento excessivo pelas fenestrações criadas o saída conjuntival eu diria que raramente ocorre e por diminuição da secreção do moracoso secundário a própria inflamação da cirurgia em termos de falência que é a reação cicatricial a gente pode lançar a mão de colírios como visto nos evitar a prostaglandina a massagem é um procedimento que funciona pode ser feita a remoção do vicrio antes das 4 semanas por isso que eu gosto muito de utilizar o nylon 3 dentro do lúmen para evitar uma queda bruta da pressão agulhamento dessa bolha revisão e pensar em um novo implante ou partir para uma ciclofotocoagulação então a descompensação corneana como a gente ressaltou em termos de utilipia especular é uma complicação a longo prazo das mais importantes nos dispositivos de drenagem e que a gente tem que estar atento para evitar consequentemente a necessidade de uma serotoplastim penetrante bom pessoal cheguei ao fim da apresentação eu queria agradecer mais uma vez a turma que organiza o Glaucoma Zoom em nome do Emílio da Clarice do Marcos e do Fábio professor Homero Cronenberg Alberto Roberto toda a turma foi um prazer participar e eu espero que o Glaucoma Zoom continue trazendo para a gente aulas de qualidade Moradas excelente um compêndio de aula excelente mesmo excepcional a gente vai agora para um vídeo rápido e você toma uma aguinha porque a gente volta para o bate-papo com o Emílio coordenando aqui o início da sessão vamos passar um vídeo então do patrocinador obrigado mais uma vez obrigado Marcos um segundinho só porque o meu meu share não está achando o vídeo aberto aqui atrás expressar nossa gratidão a todos os médicos pelo incansável cuidado amorosidade dedicação contínua ao conhecimento e o comprometimento profissional e pessoal em esculpir a vida através da medicina é uma das formas para reconhecer a sua grande importância no desenvolvimento humano um compromisso que traduz em seu juramento a promessa de consagrar sua vida e seu propósito respeitando a autonomia e dignidade de cada paciente nessa busca incansável para proporcionar saúde e bem-estar muito obrigado por fazer a diferença em nosso mundo está ótimo boa noite a todos todos me ouvem bem aí pessoal o áudio está legal o Muradas está me ouvindo bem bem realmente foi uma aula espetacular o Gustavo Muradas realmente foi um contêndio uma revisão muito rica sem nenhum tipo de de preciosismo exagerado dentro da sua palestra e sem nenhum tipo de conflito de interesse também para abranger a visão geral da parte prática dessa cirurgia tão importante a gente vai começar aqui o Muradas a gente tem alguns minutos a gente não gosta de delongar muito a aula da quarta-feira a gente não gosta de ir muito muito além porque no meio da semana a gente vai gastar aí uns 15, 20 minutinhos com você se você não se importar para a gente fazer um pequeno debate aqui com a turma e com as perguntas que vieram aqui do chat a primeira pergunta uma das técnicas que se utilizava que se comentava para você trabalhar hipotonia em dois tempos era de você ocluir o tubo completamente inserir ele por debaixo da conjuntiva fazer uma trabecolectomia colateral e aí quando essa trabecolectomia entrasse em falência aí sim você inserir o tubo em câmara anterior você tem experiência se isso ainda algum lugar do mundo faz isso emílio eu não tenho experiência nisso em nenhuma na verdade eu nunca fiz esse tipo dessa técnica a forma que eu aprendi a fazer o barfield foi exatamente fazendo essas chamadas slits anteriores ao vicrio para poder dar uma folga na pressão para conseguir ter uma redução adequada mas durante o tempo que eu fiz barfield há muito tempo para trás eu percebia que a turma realmente ficava refém de tentar colocar diamox de tentar reduzir a pressão até a quarta semana já vi fazer laser no vicrio e pressão sai de 40 e a zero e paciente tem que ir para o bloco cirúrgico para refazer a cirurgia mas em termos de fazer uma trabecolectomia acessória junto ao implante de drenagem colocar o tubo debaixo da conjuntiva eu particularmente nunca fiz outra pergunta aqui entrando já na questão de hipertensão como é que você orienta a condução da fase hipertensiva você já mencionou de tentar evitar a prostaglandina e como é que você costuma fazer com seus pacientes que entram em fase hipertensiva a minha tendência é usar algum colírio combinado um inibidor de anidrase com beta bloqueador por exemplo e se for preciso eu lanço mão até de diamox oral acho que o objetivo realmente é tentar controlar essa pressão nessa fase hipertensiva ela é temporária é importante a gente falar isso ela é transitória e existe uma tendência ao longo do tempo da pressão intracular se controlar melhor a gente tirar esse diamox mas como ressaltado na aula existe uma certa a gente sente que existe uma dependência dos implantes a pelo menos um a dois colírios para manter uma pressão ali nos níveis de 18 de 19 difícil fazer um implante de drenagem sem utilizar colírio no pós-operatório isso é importante o pessoal entender inclusive naqueles casos que a gente ressaltou de alergia ocular mas eu faço o possível para baixar a pressão igual de todas as dedicações o Murat apareceu aqui uma pergunta do Flávio Marigo e aí eu já vou também acrescentar uma outra que surgiu aqui em caso de uma falência tardia de um tubo a gente pode agulhar esse prazo é uma manobra que a gente às vezes até faz e habitualmente existe um médico americano desculpa eu te interromper falhou aqui eu perdi o início você falou que tem uma pergunta do Flávio Marigo e aí minha internet falhou aqui você pode repetir por favor eu acho que a sua internet é a mesma do doutor Homero que é discada né aquela doutor Homero é discada ela não é não é cabo mas eu vou repetir o Flávio fez uma pergunta muito interessante que quando o tubo entra em falência uma falência tardia a gente pode agulhar esse palato e se nesse caso você utiliza nesse agulhamento aí se faz necessário uso de antivitótico no caso de intumicina e já entrando nessa onda aí do Flávio o que você acha do uso do hologen como adjuvante aos implantes de drenagem bom então vamos lá eu também não 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 tenho experiência com agulhamento de tubo tá a minha percepção é que a cápsula que se forma ao redor do tubo é extremamente fibrosa mas volto a dizer não tenho experiência em agulhar um tubo que entrou em falência e tentar refazer com que aquela bolha ali volte a funcionar então não tenho essa experiência para poder te dizer e responder a resposta do Dr. Flávio Marigo em termos de mitomicina Emílio eu imagino pelos estudos do professor Molteno e ele ressalta isso no guideline dele de implante que a mitomicina ela altera a formação de uma cápsula fibrosa adequada então cada vez mais eu acredito que isso é extremamente importante eu acho que a mitomicina ou 5-FU certamente vão levar a formação de uma cápsula um pouco fora do padrão ideal então eu não utilizaria mas também não tenho experiência com agulhamento em termos de hologen existem alguns trabalhos mostrando o uso do hologen mas eu fico imaginando como que seria aquela malha entre o prato do implante e a tenon o que que funcionaria ali em termos de cicatrização eu não também não tenho experiência eu não sei se o hologen está sendo do prato como se fosse um extensor do prato ou se ele está sendo utilizado como um mecanismo para mediar essa reação inflamatória da cápsula fibrosa ótimo eu vou passar a palavra para o Vianel agora depois a gente volta aí o Vianel também vai conduzir essa parte da discussão vai lá Vianel Moradas mais uma vez obrigado excelente o Flávio está aí e o Emílio comentou rapidamente que a questão do agulhamento eu também não tenho experiência apesar de a gente fazer muito tubo eu realmente não tenho experiência se alguém tiver é legal compartilhar porque também todas as reabordagens de tubo Moradas a cápsula é muito espessa é espessa você ter dificuldade de cortar com a tesoura então realmente eu não tenho experiência com agulhamento saiu inclusive um estudo recebi hoje que infelizmente não tive tempo de ler falando sobre uso de mitomicina no PER e no pós-operatório dos implantes o que aumentaria o sucesso desses implantes eu posso a gente pode discutir no dia 31 eventualmente quando a gente vai falar novamente de implantes lembrando a todos que dia 31 no sábado 16 horas a gente vai falar da técnica de implante do Molteno do implante de Suzana do Barveld e do Armed então a gente pode voltar nesse estudo até para dar tempo da gente ler acho que acabou de ser publicado agora em setembro mas o Moradas eu vou pedir para o doutor Sebastião Cronenberg fazer os comentários dele depois o professor a gente volta para ainda perguntar para o Flávio a respeito do agulhamento tá? Tá bom muito obrigado eu queria cumprimentar o Moradas eu já já o fiz reservadamente a aula excelente parabéns eu Moradas eu queria que você me falasse uma coisa você tem feito implante de Barver e o Amed então você tem experiência com os dois qual que seria a sua preferência ou depende de cada caso e se você tem experiência com implante Suzana também bom eu tenho mais experiência com a Amed claro do que com Barver e Suzana tentando responder bem diretamente a pergunta do senhor eu acho que eu escolheria o Amed por alguns motivos por praticidade na técnica cirúrgica ser uma cirurgia mais rápida mais fácil de ser realizada eu acho que o Barvel ele é um implante muito grande a gente precisa realmente de dissecar a conjuntiva de forma extensa precisa isolar os músculos então o risco ali de realmente ter uma restrição de movimento existe então uso porque a gente a gente tem como essa opção no SUS no hospital o Barvel o Armed é muito caro para fazer isso no sistema único de saúde mas a minha preferência é o Armed já utilizei o implante de Suzano algumas vezes a minha sensação inicial é que o tubo de silicone ele me parece um pouco fino um pouco maleável demais essa foi a minha impressão mas em termos de estatística para falar se é bom ou se é ruim não tenho realmente não consigo dizer para o senhor olha o Suzano é ótimo ou é ruim tive alguns casos com complicação tive outros casos que deu super certo muito obrigado o Flávio vou te pedir a gentileza de resumidamente falar com a gente a respeito do agulhamento no tubo porque nós ficamos curiosos aqui boa noite o agulhamento nos tubos é objeto de grande controvérsia na literatura eu pessoalmente entendo que nós sempre devemos tentar fazer a recuperação de qualquer cirurgia do que antes de tentarmos passar para uma outra modalidade cirúrgica então eu tenho feito sim recuperação de implantes ovulares com agulhamento com índice de sucesso bem razoável e nesses casos apesar do que registra literatura para os implantes primários de drenagem de que a metamicina não funcionaria nos casos de agulhamento eu tenho usado antivitótico e como eu disse com uma taxa de índice isso é bem razoável me evitando de ter que extrapolar para outro tipo de procedimento cirúrgico Obrigado Flávio a gente pode também tentar voltar nessa no dia 31 para ver se com cada tubo se existe uma diferença com relação a eles doutor Homero o senhor quer fazer algum comentário doutor Homero eu tenho que abrir seu áudio doutor Homero eu fiquei tão tempo alto que eu fiquei eu estou eu estou livre agora né o Emílio você é o sensor o Emílio aqui você é o sensor sou esse deixa eu te falar o Gustavo olha aqui foi a melhor aula que eu já vi sobre implantes é a aula mais didática mais abrangente muito bem ilustrada muito bem preparada todos os momentos dos implantes de filtração eu tenho apenas para colocar algumas alguma coisinha bem rápida viu Emílio bem rapidinho mas eu tenho visto alguns pacientes alguns colegas americanos usando cola biológica que é uma cirurgia charmosíssima porque você coloca tudo não pega em agulha em porta agulha em fios nem nada coloca a cola biológica e põe a diatena põe a conjuntiva e chama o próximo paciente eu gostaria que você comentasse sobre isso e como é que é a sutura tem algumas técnicas que vem a sutura com fiozinho bem delicado na ponta do implante que vai na cama anterior e que nós podemos com IAG laser ou com argônio dependendo da cor do tipo de fio a gente fazer abrir a sutura aquela sutura que fecha os implantes não valvulados abre no momento aprazado para a gente julgar mais adequado eu vou fazer todas para não estabelecer diálogo assim e prolongar e bom apenas agulhamento eu quero relatar para vocês eu estou vendo vários colegas que tem experiência eu não tenho a gama mesmo a Fizene implantes e tem feito revisão de implantes de implantes de hidranato mas o que eu faço não é um agulhamento eu faço uma decorticação de toda a bolha por cima do implante eu já fiz uma meia dúzia o resultado é eu ainda não tenho opinião formada mas o resultado de um primeiro momento é mas eu tenho só dois quero relatar porque eu acho que é muito importante em dois pacientes e eu usei aquela tendência nossa de usar mitomicina depois da desplazificação e os pacientes dois pacientes desenvolveram uma grande reação simulando inclusive uma infecção pré ou mesmo orbitária com pitose e inchação a ponto de se pensar em uma infecção todos esses pacientes foram revistos inclusive no departamento de plástica lá do OVH não houve infecção recuperaram mas é uma coisa que me surpreendeu porque não é esperado isso quer dizer uma revisão daquela cápsula que é especíssima eu acho que o agulhamento pode ser possível nas primeiras duas ou três semanas mas depois eu não vejo eu não sei fazer um furinho ali eu não vejo tanto é que eu faço essa decorticação com resultado de uma maneira geral boa eu não tenho resultado de longo prazo e nem um número grande mas fica esse relato para quem fizer decorticação para saber se essa reação que simula a celulite orbitária o préceptal aconteceu com vocês fica esse aviso ou pelo menos essa colocação porque eu acho que os implantes vieram tem sua indicação como você colocou em vários momentos mas é é isso só para dar uns pitacos mas muito boa palestra viu Gustavo obrigado professor Romero obrigado doutor Romero gostaria de convidar aqui o o Remo que também partiu toda a nossa reunião professor Remo Suzano para fazer os comentários e logo após o Remo eu passo a palavra para o Alberto também viu morado o Alberto que também tem uma pergunta para fazer para você então professor Remo a palavra é do Sul mais uma vez parabéns pelo evento fantástico parabéns pelo Gustavo aula excelente muito didática e apenas alguns comentários primeiro obviamente em relação ao meu implante eu acho que o tubo fino é uma grande vantagem por três motivos pelo menos primeiro como ele é fino ele não tem memória a memória que faz o tubo caminhar em direção ao endotélio corneano vocês que fazem implante podem ter visto isso muitas vezes o implante está bem colocadinho depois com o tempo ele vai se deslocando para cima porque a tendência anteriorizando porque a tendência do tubo é se anteriorizar pela memória dele um tubo grande grosso de 300 micra de tubo interno 600 micra de parede então isso eu acho que é uma vantagem por isso que eu fiz o fino segunda vantagem foi feito fino para ficar o mais longe possível da córnea o tubo maior obviamente vai ficar mais perto da córnea do endotélio corneano e existem numerosos trabalhos mostrando quanto mais próximo do endotélio corneano mais fácil ele tocar na córnea e com movimentos oculares coçar o olho etc o terceiro é você entra com uma agulhinha de insulina você não precisa injetar nada na câmara antiga você não perde câmara então em relação ao implante Suzana são esses e tem dois trabalhos agora estamos lançando vai ser um submetido ao Journal of Glaucoma com uns 60 e tantos casos mostrando que as complicações são bem pequenas em torno de 4,5% como foi o estudo da Paulista e o nosso bateu mais ou menos em cima nisso em relação a decorticação nós fizemos no começo e muitos fizeram também e os resultados foram péssimos a médio prazo tanto é que hoje em dia todos os colegas pelo menos os colegas americanos que eu conheço e me corrija se eu estou errado os que fazem muito implante eles colocam um outro implante e não fazem a decorticação quanto àquela bolha enorme pode-se fazer uma injeção de transinolona dentro da bolha junto com a vastinha eu tenho poucos casos assim ocorreram em Amet na realidade tem dois casos somente aquelas bolhas gigantes e graças a Deus o resultado foi muito bom com uma simples injeção dentro da bolha e quando se faz a injeção se faz de uma certa forma que quando você penetra a bolha esvazia e daí você injeta a transinolona e a vastinha eu acho que os implantes como o Gustavo falou grande maioria precisa de colírios hipotensores a fase hipertensiva muitas fases hipertensivas são na realidade falência do implante que permanecem vale claro que a gente tem que baixar depois tentar tirar os colírios se possível mas raramente na minha experiência se consegue eu usei muito pouco o barbel eu acho o barbel muito grande muito agressivo você tem que entrar em trás dos retos em olhos míopes você corre o risco de perfurar a esclera quando você for fazer a sutura eu como o Gustavo eu preferia o Amet em relação ao Amet vocês vejam que saiu um novo upgrade do Amet um recente upgrade Amet sem válvula e muito parecido com o meu por incrível que pareça com os dois pezinhos tanto é que o Jack Tioff escreveu Remo a imitação é uma homenagem ao inventor porque realmente é muito parecido é um upgrade do Amet sem válvula chama Aquapath vocês podem ver agora saiu há pouco tempo faz uns seis meses por aí que eu lembro é um implante novo é discutido ainda se o valvulado e não valvulado qual é melhor a longo prazo alguns estudos mostram que o barbel é mais mas também o barbel é maior tem uma área maior mas tem mais complicações também então basicamente o que eu poderia contribuir com a experiência que a gente tem em implante é eu não faço o tiro teto o agulhamento como diz o Gustavo é difícil o agulhamento nos implantes de Amet vocês vão ver que o implante de Amet parece uma esclera como ele disse já os implantes o meu implante quando vocês tiverem que fazer agulhamento vocês vão ver que é muito fino a cápsula embora essa cápsula fina ainda dá resistência para subir a pressão o motivo disso provavelmente é biocompatibilidade a espessura do implante o toque o implante de Amet é muito alto o valvulado é muito alto esse novo é muito parecido com o meu mas o valvulado é muito alto então fica roçando na conjuntiva mas excelente palestra como é um tópico difícil que existe relativamente pouca experiência com diferentes implantes cada um tem sua experiência e eu aconselho que dando certo na mão de cada um que continue fazendo exatamente como faz a mitomicina nós temos um trabalho grande concordo com o Gustavo novamente trabalho que foi feito com a sociedade latino-americana de glaucoma com mais de 80 casos e não se mostrou nem um pouco eficaz pelo contrário tivemos algumas complicações a mais o próprio Vital também tem um estudo com o grupo americano que mostrou que a mitomicina não traz benefício então é exatamente o que o Gustavo falou obrigado de novo pelo privilégio de participar num grupo tão seleto como vocês obrigado professor obrigado pela presença mais uma vez estamos juntos Muradas cara o professor Almero falou sem exagero fantástica aula entendeu fantástica mesmo aula sensacional perfeita saudade grande da gente lá no Mineirão eu tenho certeza que a gente ia tirar esse cruzeiro nosso dessa situação se a gente estivesse lá eu vou realmente ser bem breve que o Emílio já está com cara de bravo ali duas perguntinhas bem objetivas mesmo saiu um trabalho até relativamente recente vendo a questão da perda de célula endotelial comparando a colocação do tubo do suco ciliar e na câmara anterior eu queria só que você respondesse em pacientes pseudofásicos se você procura talvez colocar no suco ou se coloca realmente todo mundo na câmara anterior e nessa mesma linha de pensamento aí perguntar até se alguém quiser também comentar vocês tem como rotina fazer a microscopia especular pré e pós e pós de quanto em quanto tem nos pacientes submetidos a tudo mais uma vez parabéns cara aula sensacional bom obrigado Alberto pelo elogio a gente fica super feliz realmente porque dá trabalho fazer aula a gente gasta tempo fazendo buscando informação obrigado pela gentileza e pelo carinho de todo mundo bom Alberto eu diria que em relação a essa pergunta sua eu diria que a gente tem que individualizar porque colocar o tubo no suco não é uma situação tão simples se você não tem uma iridectomia que te permita visualizar onde você está entrando com esse tubo você pode entrar um pouco a cegas e eu não gosto muito disso existem algumas situações a gente vê isso muito no glaucoma neovascular onde já existe aquele ectrópio veal a iris já se posiciona um pouco mais anterior a lente intracular e aí você consegue realmente posicionar o tubo entre a iris e a lente é uma situação mais prática assim como na iridectomia onde a gente consegue visualizar do contrário se eu não consigo ver eu coloco na câmera anterior mas individualizando aqueles detalhes de posição da iris lógico que num paciente pseudofásico a tendência da iris ser mais plana é do ângulo mais aberto então em relação a colocar cegas no sulco ou na câmera anterior a minha preferência vai ser a câmera anterior perfeito e com relação a microscopia eu vou ser bem sincero eu não tenho essa apesar da gente falar isso em aula eu não tenho essa rotina de ficar pedindo microscopia seriada no pós-operatório mas eu acho que eu preciso começar a ter essa rotina na verdade a sensação é que a gente sabe que o tubo causa essa perda endotelial mas na prática eu confesso que não faz parte da minha prática diária não alguém aqui faz em que frequência o pessoal eu até lembro lá no IOBH quer comentar isso professor ele está recuperando pode falar professor pode falar obrigado obrigado sensores tão duros hoje vou pedir para a Clarice voltar o Emílio está dirigindo os trabalhos que eu estou ferrado porque não Emílio brincadeira Emílio o que você perguntou mesmo eu fico por conta da piada Microscopia especular o pós-op de tubo vou fazer dois comentários na esteira do que o Gustavo acabou de comentar eu sempre prefiro fazer em olhos pseudofásicos Gustavo mesmo que a gente não saiba mais ou menos onde está mas deixar aquele tubinho na câmara posterior com a íris protegendo longe da córnea me dá um conforto maior eu não tenho nada a respeito etc apenas é questão de preferência agora eu acho que contagem endotelial eu acho que a gente deve fazer não de maneira obsessiva até porque a não ser que a situação seja exija isso porque a gente está à mercê dos acontecimentos se o tubo está bem colocado não está tocando na córnea a gente deve monitorar mas o que fazer se começar a diminuir vamos chorar vamos tirar o tubo é uma decisão muito difícil mas ainda eu não sei se o Remed está presente pelo menos ele está obstruído em imagem a respeito da cola a cola orgânica no fechamento de ferida desses implantes desses implantes de Drenheim eu teve a Luciana teve há pouco tempo em Nova York é linear eles fazem muito nós sabemos que os americanos preferem muito gostam muito dos implantes de Drenheim muito mais do que nós brasileiros não vamos entrar no mérito mas ela assistiu sequencialmente cirurgias cujo fechamento é com cola biológica eu acho eu não sei se alguém tem experiência ou tem uma opinião certo Gustavo mas é no mínimo o problema aqui é o custo não é doutor Homero a cola biológica ela é cara não é para particular dá você tem vários particulares ricos que dá para usar eu sei mas aqui é o que limita a gente fazer mas aí funciona ou não funciona a minha percepção é o seguinte no implante valvular se essa cola for na válvula o que vai acontecer é a pergunta eu sei que ninguém tem acredito que ninguém fez não tem experiência mas fica é uma coisa que se apresenta como opção só para a gente organizar as ideias eu queria só fazer um pequeno comentário sobre microscopia circular eu acho que como o senhor falou realmente você vai percebendo que está perdendo célula realmente fica numa situação muito complicada vai tirar o que vai fazer eu acho que a microscopia e Alberto que levantou essa bola ela deve ser realizada em todo paciente no pré-operatório inclusive de trabeculectomia porque se você pega um paciente que já tem uma contagem celular já tem um polimegatismo importante é o tipo de uma as manobras de você refazer câmara de você irrigar a câmara você tem que ter muito mais patrimônio do que numa trabeculectomia em que você tem um um assoalho endotelial bastante importante então a microscopia eu acho ela muito importante em todos os meus pacientes de pré-operatório inclusive saber qual é que também eu faço a microscopia e eu levo isso em consideração na hora da técnica cirúrgica de você realmente não ficar irrigando muito refazendo câmara em função disso agora realmente no pós-operatório mesmo quando a gente coloca tubo para a explana em pacientes pós-transplante de córnea veja a gente põe lá atrás mesmo nesses pacientes a gente observa algum deles a falência do transplante mesmo com o tubo a quilômetros de distância do implante o Emílio só pegando um parêntese o pessoal da córnea lembra a gente tem marinha de pedir a microscopia especular e nem sempre a microscopia é um aferidor de função endotelial então se você tem um contagem endotelial baixa ou limítrofe que você quer acompanhar essa função lembrar de fazer a paquemetria porque à medida que você vai perdendo a função endotelial a córnea vai engurgitando e você vai tendo aumento de paquemetria então às vezes o pessoal a Lucine por exemplo de São Paulo fala muito isso às vezes que o estudo vai para a paquemetria vai para a microscopia especular quando deveria na verdade usar mais a paquemetria em termos de função endotelial então cabe essa ressalva é legal a gente registrar isso e muitas vezes acompanhar às vezes a contagem endotelial é baixa e você tem uma paquemetria estável eventualmente aquilo ali te dá o respaldo de não se desesperar o Remo foi citado quem citou foi você doutor Romero perguntou da cola da cola biológica nos implantes você tem alguma experiência alguma experiência eu não te vi visualmente alguma experiência pessoal o que você ouviu falar sobre essa técnica que é utilizada em alguns setores em alguns serviços dos Estados Unidos de fechamento tanto aplicação quanto recobrimento quanto fechamento com a conjuntiva simplesmente com cola biológica nesses implantes facilita extremamente a colocação desses implantes eu só eu só ouvi relato e vi e vi vídeos a respeito então queria você tem sem dúvida uma vasta experiência se você tem algum comentário a respeito obrigado Romero eu não tenho experiência prática nisso eu acredito que ela deva funcionar porque usando para o manchão escleral ou para a conjuntiva são áreas de pouca tração pouca tensão vamos dizer assim de tal forma que e logo a gente quando faz revisão de implante a gente vê que aquele manchão já está meio grudadinho ali na na escler embora é fácil removê-lo muito fácil removê-lo então eu não tenho experiência acho que é válido mas como disse eu acho que foi o Emílio o custo nós estamos num país dá dois pontinhos numa conjuntiva ou dá dois pontinhos no flap escleral que é importante os dois pontinhos anteriores do flap do manchão escleral os posteriores como dizia o nosso querido sempre lembrado Geraldo Vicente de Almeida não é preciso e realmente não é preciso um grande professor a gente lembra todo dia dele do que ele falava então não é preciso é uma questão de custo e você sabe que o americano gosta de custo tudo que é caro a estente tudo que puder ganhar um milímetro de mercúrio custar mil dólares eles vão usar então a gente precisa tomar muito cuidado com isso é difícil eu não estimularia isso é muito mais fácil dar um pontinho mas excelente pergunta senhores está ótimo esse papo a aula excepcional do doutor Gustavo Muradas mas nós vamos deixar o resto da discussão para o dia 31 que nossa continua viu doutor fica o convite aqui nós vamos inclusive discutir sobre o implante do senhor doutor Gustavo você tem as palavras finais algumas considerações se você quiser caso contrário a gente agradece muitíssimo fizemos coro aqui e parabenizamos você pela essa aula brilhante viu obrigado Marcos consideração final agradecer realmente de coração o retorno de cada um de vocês parabenizar pelo Glaucoma Zoom e enfim muito obrigado pela oportunidade eu realmente me sinto honrado de ter feito parte do Glaucoma Zoom boa noite a todos um grande abraço a honra é nossa obrigado pessoal boa noite a todos até dia 31 até quarta-feira eu acho que se engano